Bom dia, bom essa é uma questão de fato urgente a ser planejada uma vez que a quantidade de pessoas que hoje passam da idade dos 60 anos ela é muito maior em função da qualidade de vida, tecnologia, maior proliferação de remédios do que no passado e até em função disso, várias doenças que nós não tínhamos contato, como o Alzheimer, hoje ela é muito mais efetiva na vida e nas famílias nos lares das pessoas, de um modo geral, inclusive do São Carlense, tá certo? Então a primeira questão que nós temos que colocar é que dentro desta vida moderna há um problema cada vez maior de quem cuida deste idoso quando ele tem problemas inclusive já da sua mobilidade então a nossa proposta é que junto com esse investimento da saúde nós possamos ter a chamada casa do idoso onde nós podemos oferecer o cuidador no período do dia pelo menos para que as famílias que não tenham essa condição, uma vez que normalmente os filhos estão trabalhando seja ele participando hoje como parte deste lar então é necessário que a gente tenha, de alguma maneira, este auxílio às famílias para que a gente tenha o cuidador e ao mesmo tempo, do ponto de vista da saúde, toda discussão que nós estamos fazendo em relação à infraestrutura ela naturalmente se estende ao idoso na medida em que isso é melhorado Jornal DBC Web Jornal DBC Web